A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune e a principal causa de hipotireoidismo. E quando a tireoide não funciona bem, quando ela fica muito lenta, as pessoas tendem a ganhar peso, a ficarem com mais frio, a sentirem mais cansaço, mais queda de cabelo, menor disposição. E uma doença autoimune pode fazer com que outras apareçam também. E para que essa tireoide de Hashimoto não vire então um hipotireoidismo, a gente precisa desestressar, o estresse é um fator desencadeante de doenças autoimunes. Dormir bem, quando a gente não dorme bem, a gente desregula uma série de genes e ativa muito o sistema imunológico. Não entrar em contato com disruptores endócrinos, com substâncias que dificultam o metabolismo das suas glândulas e a produção hormonal. Então cuidado com alimentos com muito pesticida, com muito agrotóxico, carnes com muitos hormônios, plásticos, bisfenol, fitalato dos plásticos, prejudicam também o funcionamento da tireoide. Então não aqueça nada no micro-ondas em embalagem plástica. Além disso, pratique yoga, faça terapia se puder e consuma boas fontes de selênio, iodo e zinco.